A ex-namorada do Nego do Morel solta o verbo e chama o cantor de falso. Diz que ele não ajuda a família e nega até comida pra quem precisa. Roda a vinheta, Fabiola, conta essa história agora. Vamos lá, Fabiola, a ex-namorada do Nego do Morel resolveu falar o que pensa do cantor e acabou com ele. Acabou com ele. Falou que ele é falso, que ele não ajuda a família e diz que ele nega até comida pra quem precisa. Como assim? Ela, olha, o bicho tá pegando aí. Ela jogou tudo na internet. Ela resolveu, ela fez um testão. O Nego do Morel e a Suellen, eles namoraram durante dois anos. Essa Suellen agora resolveu detonar o ex-namorado. O Fabiola, o Nego do Morel que vem numa semana bastante, digamos, agitada. Ele teve o carro roubado, depois o carro foi encontrado. Ele lançou um clipe que tem beijo, tudo. E o pessoal comentou bastante. E agora aparece a ex-namorada soltando o verbo no ventilador. Fez um testão, um testão no Facebook. Não tem nem, olha, ela nem foi a entrevista que ela deu. Ela foi lá e já jogou tudo na internet. Entre outras coisas, olha o que ela falou. Eu achei muito pesado o que ela falou do Nego do Morel. A Suellen diz o seguinte, muitos não conhecem o péssimo filho, o péssimo sobrinho, primo, etc. Aquele que é capaz de tatuar o nome de toda a família, mas não é capaz de contribuir com uma cesta básica, com os mesmos que precisam e de muita ajuda. É o seguinte, ela falou outras coisas, ela falou do clipe dele, que ele tá fazendo isso pra aparecer. É verdade, ela já até lançou um livro falando do Nego do Morel. Ela lançou um livro, ela lançou um livro falando das traições do Nego do Morel. Chama assim o livro, Nasci Pra Ser Traída. Não. Curuzes. A Suellen está acabando com o Nego do Morel. A Suellen é aquela namorada do Nego do Morel antes dele ficar famoso. Antes dele ficar famoso, pelo que ela diz, ela conhece o Nego, a família dele, os parentes dele. Salamonu ficou dois anos com ele e conhece muito bem ele. Ninguém fica dois anos com ele. Ela disse que ele não é capaz de contribuir com uma cesta básica com os que precisam da ajuda dele. E falou que muitos não conhecem, que ele é um péssimo filho, um péssimo sombrinho, um péssimo primo. Mas ele parece ser tão generoso, tão bacana. Ele parece mesmo, né, gente? Posso fazer uma pergunta pra você? Por que ela tá fazendo isso? Ela tá, eu não sei se ela tá com alguma mágoa contra ele. Eu ia falar, não sei se o namoro terminou mal. Claro que terminou mal, né? Ela não estaria fazendo isso. Escreveu um livro aí, Nasci Pra Ser Traída, falando das traições dele. Ela com ele, ó. Olha os dois aí, ó. Ele ainda tinha os dentinhos tortinhos, né? Isso. Foi antes da boa fase, né? Quando começou com a boa fase, ele esquilagou dela. Será que é por isso? Então, é que tá, né? Às vezes a pessoa começa com a mulher, na época das vacas magras, a hora que começa a ficar rico, famoso, abandona o passado. Não sei se é o caso, acontece muitas vezes. Por enquanto, o Nego do Borel não respondeu. Ele tá quieto, por enquanto. Se ele quiser falar, o espaço tá aberto pra ele. O Nego do Borel assiste a gente, gosta dele assiste a gente. Nego, manda pra nós aqui. Se defende, cara. Igual o caso do safadão, né? Não é a gente que ele tá falando, é a própria pessoa que tá envolvida na família. É, a pessoa, a ex do safadão que resolveu falar dele. Então, agora, a ex-namorada do Nego Borel que resolveu falar. A gente tá aqui pra dar notícia. Se eles quiserem se manifestar, o espaço tá aberto pra eles.